Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Umbanda Só Umbanda no nosso curso Umbanda para Todos e hoje nós vamos falar sobre a linha do conhecimento a nossa terceira linha da Umbanda meu nome é Beto Angeli, sou sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu que fica em Diadema, São Paulo nossos atendimentos são todas as quartas-feiras a partir das 19h30 de forma gratuita sempre totalmente gratuita nas últimas aulas nós começamos ali, nós falamos sobre as sete linhas da Umbanda sobre uma das visões das sete linhas da Umbanda e aí nós falamos da linha da fé que é a primeira linha falamos sobre os orixás que atuam na linha da fé que é Oxalá e Logunã depois nós falamos sobre a linha do amor falamos sobre Oxum e Oxumare e agora nós vamos falar sobre a linha do conhecimento ou seja, vamos conhecer o conhecimento através da nossa linha aqui tá certo? Então vou convidar você para ir lá para a nossa lousa digital para quem já viu a última aula, a aula de Oxumare percebeu que eu mudei ali mudei o software que eu uso para fazer a gravação então está um pouquinho diferente da nossa tela tem uns negocinhos ali a mais então vamos explorar aqui os nossos recursos e tentar fazer aqui por você o melhor possível no que diz respeito à linha do conhecimento tá certo? Então vamos lá para a nossa lousa digital agora aqui na lousa digital você consegue me ver aqui enquanto eu faço ali o esboço antes você não via, ainda dava para saber se eu gravei separado como é que foi? Agora você sabe o que eu estou fazendo ali ao vivo e a cores, né? então vamos aqui para a nossa linha do conhecimento então vamos começar aqui, ó linha do conhecimento é a nossa terceira linha da Umbanda das sete que nós temos, né? então você deve se recordar aqui apenas para fins acadêmicos, né? nós temos aqui a nossa primeira linha que é a linha da fé e aí nós vamos um pouquinho para o lado lembra aqui? 25,71 graus à direita nós temos a nossa segunda linha que cruza aqui, né? cruza o que? cruza o nosso planeta aqui lógico que esse planeta que eu fiz aqui ficou super torto, né? mas é só para a gente ter uma noção, né? ficou desproporcional e tudo mais deixa eu voltar um pouquinho vamos tentar fazer um negocinho menos menos ruim, né? e aí o que nós fazemos aqui, ó? nós circulamos aqui para a nossa direita mais 25,71 graus ou seja, sempre de 25,71 para 25,71 como que nós chegamos nesse número? nós temos no nosso, num círculo, né? nós temos 360 graus nós temos 360 graus, tá? esses 360 graus nós dividimos por opa perdão, volta nós dividimos por 7 linhas vezes 2 orixás em cada linha então nós temos aqui 360 que fica dividido por 14 que vai dar ali 25,71 e várias é várias casas decimais ali a gente arredonda aqui para o 25,71 tá? então a cada 25,71 graus nós temos um novo um novo início de linha aqui e aí nós temos aqui, então, ó a nossa linha do conhecimento nossa fica sempre tortinho aqui, né? tudo bem nós temos aqui aqui a nossa segunda linha né? ó vou pôr aqui embaixo também primeira segunda aqui a nossa terceira linha que é a linha do conhecimento 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 ok? e a nossa linha do conhecimento assim como todas as linhas ela tem aqui de um lado um polo polo positivo ativo ativo masculino lembra que lembra que na segunda linha esse polo aqui é feminino, né? ele vai revezando será? vamos ver vamos ver quando vai chegando nas próximas positivo ativo masculino e radiante enquanto aqui do outro lado nós temos um polo passivo negativo 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 feminino feminino absorvente 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 então como a gente já aprendeu ali em outros momentos o irradiante irradia o tempo todo o tempo todo e o absorvente absorve o tempo todo é bom a gente ir reforçando a cada linha a gente vai reforçando essas fundamentações para que você possa também ter uma boa noção uma boa ideia do que as linhas fazem ali o tempo todo porque senão, né? aí vem aquelas perguntas do tipo tá, mas e essa linha? também tem um polo ativo? também tem todas tem, né? mas nós vamos aqui interpretá-las de acordo aqui com com a individualidade delas e aí pra cada uma a gente vai falar aqui dos seus polos, né? tá vendo? então só pra diferenciar e destacar, né? cada uma delas e como em todas as linhas nós temos uma divindade regente do polo positivo e uma divindade regente do polo negativo então no polo positivo da linha do conhecimento positivo é que ficou muito perto esse V e esse I, né? positivo no polo positivo da linha do conhecimento nós temos nosso pai Oxóssi então vou pôr aqui Oxóssi no polo negativo lembrando que esse negativo não diz respeito a ser bom ou ruim certo? o negativo é uma questão de polaridade é uma questão de força né? nós temos Obá então Oxóssi Obá aqui, Obá que são nossos próximos dois orixás enquanto um deles irradia o tempo todo suas energias pra nós o outro absorve o tempo todo essas energias então nós teremos o que aqui? nós teremos um fluxo energético aqui, ó neste sentido tá vendo? onde um polo está irradiando o tempo todo e o outro está absorvendo o tempo todo é bem interessante quando a gente começa a estudar linha por linha porque logo mais a gente vai formar o conjunto inteiro vai ter um momento que a gente vai estar ali na sétima linha e a gente vai estar finalizando todo o conjunto de orixás enfim hoje você já conseguiu entender como que a gente chega nessa conta dos 25,71 graus né a gente já fez aqui uma continha hoje você conseguiu entender aqui a direção do fluxo e que sempre tem um polo passivo um polo ativo um polo negativo positivo enfim esse par energético nós vamos falar nas próximas duas aulas então nós teremos uma aula sobre Oxóssi e teremos uma aula sobre Obá então essa aula aqui ela ficou um pouquinho mais curta do que as outras é lógico porque tudo que se tinha para falar da linha em si que é a linha do conhecimento é a linha da expansão o conhecimento ele expande os horizontes né a linha da expansão do conhecimento então o que se tinha para falar dessa linha nós falamos agora para aprofundar mais na linha nós temos que falar dos orixás então na próxima aula eu encontro vocês falando sobre Oxós depois falaremos sobre Obá tá certo então se você tem dúvidas deixa aí o seu comentário se você está assistindo no Youtube deixe seu like para a gente se inscreve no canal falta pouca gente para nós chegarmos nos 30 mil pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo a gente já chegou nos 30 mil mas nós estamos a 52 inscritos para chegar nos 30 mil então ajuda a gente a chegar nos 30 mil compartilha esse vídeo pede para as pessoas se inscreverem no nosso canal ajuda a gente a chegar nos 30 mil estamos quase chegando vamos lá a vitória vai ser de todos nós se alcançarmos os 30 mil inscritos no nosso canal Umbanda Só Umbanda então eu agradeço um grande abraço a vocês e nos vemos na nossa aula hoje a chance a chance a chance